Estevam de Oliveira Alves, de 32 anos, disse que começou a atear fogo nos carros depois que soube de ataques parecidos noticiados na imprensa. O motivo seria a vingança. É tipo um ato de protesto, né? Porque eu fui em todas essas igrejas e nenhuma igreja me ajudou. Cheguei lá que nem mendigo, ninguém me ajudou. Dizendo que se baseia na teoria do caos, ele conta com magia. Um mangueirinho de borracha, de coisa, a gente corta com uma serrinha, com uma faquinha, serrinha, corta. E? Depois, bota a pouco. Com o quê? Com pós. Até agora, pelo menos 10 ataques foram atribuídos ao autor, excluindo-se os casos de Cidrolândia e Terenos. Entre os ataques atribuídos a ele, está este, quando ele pôs fogo em uma caminhonete na rua Paraná. Pelas informações iniciais, todos os ataques na capital seriam de autoria de Estevam. O azul é o primeiro, a primeira sequência de ataque, e a parte verde foi na segunda onde ele foi preso. Os fatos são agrupados, são próximos um ao outro. Ele assumiu tudo isso sozinho, não tem nenhum tipo de relacionamento. Saímos com ele e ele foi mostrando todos os locais onde ele colocou fogo. De todos os locais, ele não se lembra de um. Ele não se recorda. Mas pela proximidade e pelo horário, deduz que foi ele também. O inquérito policial tem um prazo de 10 dias para a conclusão e a investigação policial continua. Pelo menos a princípio, não há relação com organizações criminosas.